Em alguns minutos você vai aprender como se tornar mais confiante, mais tranquilo para o seu concurso. Então se isso é importante, pega o seu caderno, sua caneta e anota os exercícios que eu vou te passar. Vambora! Então falta um pouco mais de um mês para o concurso da ESA e da SpaceX, no momento em que eu gravo esse vídeo. E é justamente nesse período que normalmente o medo bate e alguns questionamentos começam a surgir. Será que eu vou fazer a prova? Nem me preparei direito mesmo. Será que eu vou passar nesse concurso? Será que eu vou lá e faço a prova mesmo assim, mesmo não me sentindo tão pronto? Esse é o momento em que uma desistência muito grande dos concursos começa a acontecer, justamente por conta disso. Até mesmo com bons alunos, alunos que já na verdade estão prontos, estão bem preparados, mas eles não sabem lidar com as suas emoções da maneira certa. Inclusive é por conta disso que aqui dentro do Elite 1000, os alunos não somente têm acesso às aulas das matérias que caem nas provas, né? Como também eles têm acesso a uma preparação emocional. Então toda semana existe a mentoria lá do Elite 1000, onde a gente traz para os alunos ferramentas para aprenderem a lidar com as suas emoções e não serem sabotados por esses medos, por essas ansiedades e angústias que são comuns a quem está estudando para um concurso público. Agora eu vou passar para você alguns exercícios que vão manter sua confiança em dia. E atenção aqui, não existe um botão mágico que você aperta na sua cabeça e agora você está hiper confiante, tranquilo, nada disso. Só tem o que? Exercícios práticos, tá? Então não fuja da prática dessas coisas que eu vou te mostrar. Se você for fazendo isso todos os dias, ao passo que você faz, a coisa vai se tornando mais simples, mais tranquila de ser feita e o resultado também muito mais perceptível. A primeira das tarefas diz respeito às pequenas vitórias. Então existe em nós um processo chamado Confidence-Competence Loop, em inglês, né? Que é o termo em inglês. E o que ele diz? Ele diz que o aumento da sua competência faz com que você se perceba, por sua vez, mais confiante. Com mais confiança, você executa mais e melhor. E ao executar mais e melhor, você se torna o que? Mais competente. É um looping. Para isso, o que é necessário? É necessário que você comece a perceber os seus sinais de competência nas pequenas coisas. Por exemplo, você acordou o seu despertador aí seis da manhã, tocou o seu despertador às seis da manhã. Você não ter apertado o botão Sonec dormido umas meia hora já é um sinal de vitória, é um sinal de competência. Ler dez páginas de um livro por dia, outro sinal. Escrever uma redação por semana, outro sinal. Quanto mais sinais de competência você perceber, mais você vai estar reforçando a sua confiança. Então é justamente esse notar de somatórios, de vitórias, que vai aumentando esse looping da confiança-competência. Você consegue imaginar você chegando no dia da sua prova extremamente tranquilo, confiante, sereno? Isso é possível. Isso é totalmente treinável. Faça essa prática aí para você ver o que vai acontecer com a tua competência, com a tua confiança até o dia da prova. Outro exercício para você praticar, e esse aqui é especialmente para aqueles que estão extremamente ansiosos, muito preocupados com o futuro e com aquelas possibilidades do, ah, e se der errado, o que eu vou fazer? Se você está muito atado a esse tipo de pensamento, preste atenção. A atividade se chama hiperreflexão. Ela consiste em você fazer, na verdade, algo diferente do que talvez você esteja acostumado. Que é o seguinte, a gente não vai fugir dos medos. Não vamos afastar nossos medos e fingir que a gente não está vendo. Muito pelo contrário. Você vai abraçar os seus medos. Você vai trazer esses medos para perto, para dentro de você. Então você vai meditar sobre os piores cenários que estão possíveis na sua cabeça. A ideia é deixar esse pior cenário tão claro, tão claro, que você agora não mais se surpreende com a ideia. Você começa a se tornar indiferente a essa ideia. Se tudo der errado, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ao você meditar sobre isso, os falsos medos, eles param de te incomodar. Você já abraçou intelectualmente o processo. Você já não gasta mais energia pensando e delirando sobre infinitas possibilidades. Você já desenhou qual é ela. Você já sabe. Aquilo não te traz nenhuma surpresa a mais. Essa atividade é proposta pela logoterapia, que é a corrente psicológica do Viktor Frankl, que é um neuropsiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazista. Ele inclusive escreveu um livro muito bom chamado Em Busca de Sentido, onde ele conta como foi essa experiência e os aprendizados que ele teve durante o período em que ele permaneceu dentro de um campo de concentração. E aí o que você pode fazer? Você pode parar 10 minutos e colocar no papel. Que pior cenário seria esse? Se tudo desse errado, escreve, coloca no papel. E pode ser e vai ser uma atividade incômoda de fazer, mas não tem problema. Faça que você vai entender. E se você, de fato, fizer isso, você vai ver uma redução das tuas preocupações. Você vai ver uma redução das tuas ansiedades. Você vai perceber que grande parte daqueles medos que você tinha e cultivava na sua cabeça, são medos que não têm a menor chance de acontecer. São medos que, se você fosse medir em probabilidade, a probabilidade é quase nula delas se tornarem realidade. Fique em paz ao fazer essa atividade, por mais incômoda que seja. Se você somar essas duas práticas, a de reconhecer suas vitórias, suas competências, desde as coisas mais simples e banais até as coisas mais complexas, e depois treinar, ver esse pior cenário, se você fizer essas duas coisas aí, teu nível de confiança vai aumentar drasticamente, seu nível de ansiedade também vai reduzir muito. Então faz a experiência. E se esse vídeo aqui ajudou você, e se você se compromete, de fato, a realizar essas tarefas, diz aqui nos comentários. Eu quero saber. E caso você tenha alguma dúvida acerca desse assunto, quiser saber outras formas também de aumentar sua confiança, reduzir tua ansiedade, escreve aqui também, que eu quero saber o que você pensa e o que você quer aprender sobre isso. Agora, a sua missão qual que é? Além de fazer as atividades, é curtir esse vídeo, se inscrever no canal para você receber esses tipos de conteúdos, e mandar isso aqui para um amigo seu que eu tenho certeza que está desesperado, está ansioso, já está suando, se tremendo, só de imaginar como vai ser o dia da prova. Então ajuda teu amigo aí. Combinado? Então, missão dada é missão cumprida. Um forte abraço, a gente se vê e fé na missão!